Oi povo, tudo bom com você? Então, o vídeo de hoje é a resposta ao desafio com a Giupi, a Gisele Trimbolli, que agora eu aprendi a falar o nome dela, ou quase. Que, se vocês não lembram, semana passada, exatamente semana passada, tem uma mosca chata aqui na volta. Como sempre. Sempre tem uma porcaria de uma mosca chata que aparece aqui quando eu vou gravar. Enfim, semana passada eu postei um vídeo de desafio com a Gi, e ela também postou. Ai, inferno, Tchê! Que era uma maquiagem... Chumbo. Eu desisto, eu volto depois que eu matasse a mosca. Eu acho que agora eu matei a mosca. Enfim. Semana passada a gente postou um vídeo que era uma maquiagem grafite, preto e laranja. E no final do vídeo dela, ela me desafiou a fazer uma maquiagem... Um smoke eye. Usando somente preto... E sem pincéis. Ou seja... Ferrou. Ferrou. Porque eu sou um zero esquerda usando dedos pra fazer maquiagem. E eu nunca na vida consegui fazer um smoke eye sem usar marrom. Então... Bom, eu tô conversando no Face com ela depois, e ela disse que eu podia usar um marronzinho e eu podia usar essas esponjinhas, assim. Mas não podia ser pincel, pincel. Mas eu vou gravar junto com vocês a tag e vou conseguir fazer só com os dedos. Eu tô sem nada na pele. Eu tentei fazer maquiagem fazendo um olho antes. Fazendo um fotossetorial. E fazendo o olho depois. Ficou uma droga. Por isso hoje é terça-feira, são 11h04 da noite, e o vídeo tem que ir ao ar amanhã. Vamos começar. Bom, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou tentar fazer uma base cremosa, pra tentar ficar mais bonitinho. Porque eu acho que eu consigo esfumar coisas cremosas melhor do que pó. Eu vou usar o Jumbo Black Bean da NYX com os meus dedinhos. Vou começando a aplicar. Deixa eu ver se vocês me enxergam. Me enxergo. Ó, vou começar a fazer aqui. Dando aquela leve puxadinha que eu gosto. Que não vai ficar tão leve assim. Mas vamos lá. Vou tentar parar de falar pra não ficar muito grande o vídeo. Gisele, eu te mato. Olha isso, gente. Ficou um olho em pé alto. Outro não. Bom, vamos lá. Vou ajeitando e vou fazendo. E um dia eu volto. Eu olhando pelo vídeo tá mais igual do que eu olhando por aqui. Tem um olho que tá mais alto que o outro, mas isso eu acho que eu vou resolver com sombra. Enfim. Vou pegar uma sombra preta. Vou usar essa aqui da paletinha da H.A. E eu vou começar com os dedinhos. Eu tô com as unhas grandes, tá meio ruim de fazer isso aqui. A depositar a sombrinha. E fazer o smoke eye. E o legal disso é que eu sei que a gente também vai ter que fazer esse vídeo. E eu quero ver. A pessoa fazer esse vídeo. Gente, eu tava lendo aqui a mensagem da Gi. E daí ela diz na mensagem... Eu perguntei pra ela, assim, ó. Se eu podia usar um marronzinho pra esfumar. E ela disse que não. Uma sombra e sem pincel. Mas pode rolar um cotonete ou uma esponjinha. Só não vale pincel. Eu fui lá pra ver se eu podia usar o branquinho aqui em cima. Não posso. Então tá. Então vamos continuar. Eu acredito, assim, bem, bem sinceramente... Ferrei. Que depois da pele pronta, tudo se ajeite um pouco mais. Já vou passar o lápis preto aqui embaixo pra ver se eu consigo visualizar a maquiagem mais legal. Vou usar o lápis da Avon, que tem esse esfuminho na ponta. Que o meu não tem tinta, porque a tinta era muito forte. Daí eu tirei a tinta. Eu falo isso em todos os vídeos que eu uso ele. E aí... E ó, o olho tá pronto. Vou tirar essas sujeirinhas aqui de baixo, com o lencinho umedecido. Vou colocar um ciro postiço pra embelezar um pouco mais. Podia ciro postiço? Não vou colocar um ciro postiço por via das dúvidas. Vou só colocar bastante máscara. E já volto pra vocês. Pronto, gurias. Terminei a maquiagem. Eu não mexi nos olhos, ok? Que fique bem claro. Fiz minha sobrancelha. Passei base. Usei a... Aqui. A base. Que eu acho que não existe mais em Mary Kay dessas embalagens assim. Porque agora ela só é acabamento mate, acabamento luminoso. Não sei se isso aqui se encaixa no acabamento luminoso. Na cor Beige 304. Tá? Que com certeza o número eu sei que mudou. Porque agora eu acho que é Beige 1, Beige 2. Enfim, essas coisas. E nas bochechas eu usei um pouquinho de blush. Eu usei o blush número 2 da Vult. Que é esse aqui. Que também não deve ser mais essa embalagem. Não sei se ainda existe esse blush. Vou mostrar bem certinho a cor pra vocês. Se vocês quiserem algo parecido, ó. Eu não sei mais como estão os blushes da Vult. E nos lábios eu usei o Great Pink Planet. Bom, não vai focar. Vai. Não focou. Ou focou? Focou, gente. Olha que bonito. É o Great... Pelo menos eu enxerguei que focou. É o Great Pink Planet da Lime Crime. Com um pouquinho do gloss número 13 da Vult. Porque minha boca tá extremamente ressecada. E daí eu achei que ficou um toquezinho molhadinho. Ficou mais bonitinho. Então é isso, pessoas. Ó, deixa eu... Tá focando? Tá, ó. Como ficou meus olhos sem pincéis. Vocês gostaram? Eu acho que assim, de noite, todos os gatos são pardos. Então dá pra rolar uma baladinha assim. Um dia eu me apertar e, ó. Mãos. Um jumbo. E uma sombra preta. Pra que mais? Né? Pra que levar um monte de coisa necessária? Pra que cílio postiço? Pra que? Né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Gi, muito obrigada por participar do desafio comigo. Valeu por me mandar fazer uma coisa sem pincéis. Né? E agora eu quero ver o teu vídeo. Assistam, meninas. O canal da Giup tá aqui embaixo. Ou em algum canto da tela. Provavelmente aqui embaixo. Porque eu nunca me lembro de botar nos cantos da tela. Né? E é isso. Deixem o seu gostei aí embaixo. Se vocês gostarem desse vídeo. E se vocês quiserem entrar no... Apareceu outra desgraçada. Deixa eu terminar o vídeo rapidinho. Eu juro que é rapidinho, mosca. Eu juro. O que que eu tava falando? Ah. E se vocês quiserem participar do desafio. É só vocês gravarem uma maquiagem sem usar pincéis. Ou uma maquiagem com uns tons grafite, preto e laranja. E me mandar como resposta nesse vídeo. Ou me enviar no Facebook. Ou no Instagram. Ou em qualquer lugar. Enfim. É isso. Grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau.